Pessoal, não vai falar nada. E aí pessoal, jogando aqui o The Walking Dead. Fazendo aqui no termo de sonho, chego um pouco mais perto. Chego um pouco mais perto. E eu tô perdido aqui no saco de fogo. Olha ali, tem uma chata ali, ó. Não tem nenhuma chata não ali. Pensei que aquilo fosse mais chato. Aqui tá coisando aqui. Hã? Tá pingando. Meu Pins. Apaguei ele. Ele está jogando. Tô jogando aqui, ó. O PS3. Menino não, fala da... Eu vou te falar que tem um monstro aí. Eu não tô fechado aqui. Mas eu não tenho medo. Bota pra eu gravar. Senta. E agora eu não vou achar. Não vai mexer muito. Não bota tudo na tela. Tô conseguindo. Agora eu tô perdido aqui no saco de fogo. Bota bem aqui, ó. Que grava. Isso é zumbi, é? Não. Grava. Pô, tu não tá nem gravando. Não, vou pegar meus cinquenta. Grava, ela deu. Grava a televisão. Tio, eu agentei a sua direita. Só ela disse a sua direita. Corri. E aí? Puta merda. Grava aí. Continua gravando. Outro. Então... Levante o tom, só uma faca usada. Vem, vem. Só uma faca usada. Grava cá, televisão. Pede. Vou botar aqui o meu... Vou gravar muito de peto. Mas dá pra gravar um. Só uma forçada. Ai, não dá pra me olhar. Ai... Eu não sou gay. Já tá bom de gravar. Isso é o bastante? Quando tu per... Vai pra trás. Vai pro direito. Ei, foda-foda. Ai, não tá me dando eu gravar. Tá me dando o quê? Pra gravar, tá? Não. Ela tá me dando tu gravar? Não, ela tá não gravando mais não. Para, para, para. Olha o burro. É mentira, mentira. Tá bom.